Entra! Entra! Ah, Davastô! Meu querido! Como é que vai essa força? Meu Deus do céu! Quanto eu mais rezo, mais assombração me aparece. Já sei. Tu descobrisse um cava que canta que nem canário, afinado e tem fôlego de sabiá. Eita, sujeito peitica! Não, não, senhor Davastô, não. Dessa vez é diferente. O homem é ouro em pó. Já ouviu falar de azulão? Isso aqui é uma gravadora, pato. Não é viveiro, não, velho. Mas, mas, chefia, você não está procurando um grande talento? Estou. Pense num cava bom! Pense num cava bom! Você está querendo é me quebrar. Está vendo que o cava está azuretado, meu irmão? Não, não, senhor Davastô, nem assim, não. Tem muita gente de respeito que pensa diferente. Tem uns que tem essa coisa assim, inexplicável, de altos e baixos, como eu falei. Pode dizer essas doidices, né? Que é o seu, tem também. Tem muita gente que não compreende. O próprio Zé Ramalho tem suas coisas. Roberto Carlos também tem suas doidices também. Que as pessoas contam, cada coisa dele é muito interessante. Mas eu acho que esses grandes artistas, todos têm uma mania ou uma loucura qualquer. Todos, desde o humorista até o pintor, tem uma coisa assim que ninguém consegue captar. É muito difícil chegar perto e definir. Eu acho que isso deve ser um grande dogma, uma coisa fantástica na cabeça deles, que ninguém consegue acompanhar. E aí é por isso que eles são os artistas que eles são. Eu vi trofé de cavalo, eu vi cancela bater. Meu lindo amor é ia-ia, ia-ia é o meu bem querer. Hoje é de chuva da noite no prato... Faz 22 anos que eu sou casada com ele, então são 26 internamentos que ele tem. Aí começa se agitando do dia a dia, né? Começa falando que sempre ele trabalha mais no São João, fora de época. Aí ele fica pensando também, né? O que vai fazer, que não tá aparecendo o show. Aí vai perdendo o sono e vai ficando uma coisa estranha. Aí chega o ponto de eu internar ele. Ele é um caso de psicótese maníaco depressiva. Um PMD. Mas que pode perfeitamente ser controlado, conviver com a família, fazer o trabalho dele novamente. Isso pode acontecer com qualquer um artista. Porque eu, como é da banda de pifes, uma música bem tradicional que é a banda de pifes, que eu fico quase doido. Aí vem eu sair aí na rua aí, eu vou pra feira, de encontro gente assim, aí vem mulheres e aí vem olhando pra mim. Eu falando sozinho no meio da rua. Quer dizer que é uma espécie que o cabra tá doido. Tá vendo? Tá vendo? Esse cabra tem história, seu Adamaston. Ele começou a carreira dele nos anos 70. Época que o São João de Caruaru começava a ganhar força. Caruaru tinha uma época que tinha os palhoções. As festas corriam soltas ali pelos bairros. As fogueiras maravilhosas. Quando surgiam assim as festas aqui de bairro, Azulão subia no corrente e ia cantar. Cantava a música de Gonzaga. Se eu não puder, o fraco dele era cantar a música de Luiz Gonzaga. Conheci Azulão quando foi inaugurada essa rádio aí que ele vendia sorvete numa carroça. Carroça não. Hoje no domingo tinha os programas de editório, ele vendia sorvete. E um dia fui lá, chamaram ele. Ele subiu no parco, acabou com os artistas todos. No início a gente nunca teria subido no parco. Era problema de calouro. Um ganhava uma camisa, outro ganhava um chapéu. Azulão ganhou uma cela de bicicleta. Isso eu me lembro como hoje, né? Aí daí surgiu, quando um dia chegou Azulão todo azul de paletó. Paletó, gravata, camisa, calça, tudo aí. E lá para uma barroca disse, o nome dele não vai ser Francisco mais não. Vai ser agora Azulão. Eu como estava começando a banda do Camarão, ele estava próximo do São João. Eu gostei de ouvir ele cantar músicas da época, né? E contratei ele para a banda. No outro ano eu já comecei com gravações e ele gravou duas músicas no meu disco. O cara é demais. Tem muita gente que acha que ele é o sucessor do nosso Rei do Baian. Mas Azulão tem muito conceito como artista. E ele realmente, depois de Luiz Gonzaga, eu considero Azulão o maior. Porque ele canta bem, ele tem uma voz bonita. Ele compõe também alguma coisa. E sempre fez sucesso. Ele tem essa voz melódica que lembra mais um instrumento, né? Igual o Luiz Gonzaga, igual o Lindu do trio nordestino. O Zinho também que canta muito bem. Mas o nosso Azulão, ele tem um diferencial. É a melodia que ele consegue empregar, que sai de dentro da alma dele. A voz dele é uma coisa fascinante. Quando ele tá legal mesmo, de saúde, bem mesmo, não tem pra ninguém não. Até o próprio Rei, antes de falecer, o Luiz Gonzaga, ouviu ele cantando. E disse, esse pequenininho canta muito. Até tem uma história, que nessa época, na minha prensa lá, ele foi mostrar uma música a Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga ia saindo da UBC, no ponto dos artistas, e ele disse, Luiz, eu quero mostrar uma música. Aí o Gonzaga olhou pra ele e disse, Azulão, você é muito verde ainda pra mostrar música. Azulão ficou calado. Trinta anos depois, no último show que Gonzaga fez aqui em Caruaru, já no final da vida dele, Azulão foi prestar homenagem com vários artistas e Azulão entrou, cantou música que o próprio Gonzaga havia gravado, como por exemplo, na vista de Gonzaga. Azulão cantar, o meu cabelo já começa prateando, a minha voz ainda não desafinou. Na frente de Gonzaga, ele cantar, e o público, tinha mais de 20 mil pessoas, foi pra estourar de arroba tudo, o Gonzaga não foi saindo, o Gonzaga disse, após você canta muito, ele disse, eu já tô maduro, seu Luiz. Na voz dele, ele tem grave, média e agudo, que é difícil se encontrar em outro cantor. Você bota Azulão pra cantar com uma corneta só, dessas cornetas de meio de rua, que o camarada vende a uva, passa naqueles carrinhos, olha a uva, não sei o que, se você botar Azulão se dá bem. Meu amor me deixou, aonde eu vou parar? Tem barra dos coqueiros lá no balanço do mar. Eu cavo no chão, passo casa pra morar, outro amor vou encontrar, a quem dá meu coração. Viver sozinho é coisa que não dá pra mim, se quer ver o que é ruim, vá viver na solidão. Meu amor me deixou, aonde eu vou parar? Em barra dos coqueiros lá no balanço do mar. Patinho, essa história me interessa, Patinho, e muito. Eu sei, por exemplo, que ele já gravou com quase todos os compositores de Caruaru. Passou muito sufoco nesses 60 anos de vida. É, mas gravou 16 LPs, fora CDs. Tu jura? Músicas que fazem muito sucesso, chefia. Eu quero. Eu vi trofé de cavalo, eu vi cancela bater, meu lindo amor é ia-ia, ia-ia é o meu bem querer. Eu vi trofé de cavalo, eu vi cancela bater, meu lindo amor é ia-ia, ia-ia é o meu bem querer. Hoje é de chuva, da noite no prado, amanhã de relâmpago, depois é sovoada. Sujeta limoeira, poeira, levanta, segura a pisada no pau da cama. Eu vi trofé de cavalo, eu vi cancela bater. Apareceu, essa música foi sucesso. Juntou-se a outra que ele gravou dele com Ivambulões, a brusa dela. A mulher que eu mais amava deu a brusa a outra, deu a brusa a outra e me abandonou. Porque, tanto que fiz por você, nada desagradecia. Meu Deus, o que vou fazer pra me casa com Maria? Eu com ele de lado, dando meus pitaquinhos e ele com ponta. Aí... Que brusa linda, minha amada. Daqui a pouco, quando dava, ele ia falar, Azulão. Pi, 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 pi. Azulão, esse pipi tá horrível. Não tem esse pipi. Não tem esse pipico, não. Pi, pi, pi. Eu digo, rapaz, vai gravar com esse pipi. O pipi é meu, mas eu quero. Gravou e é sucesso. Pi, 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 pi. Tem uma música que ele canta e interpreta. Dona Tereza. Passou um canto da Dona Tereza e faz a voz da mulher. É de... Dona Tereza, queira me perdoar. Depois ele faz, tá certo, Mané? Como que fosse Dona Tereza? Então, aquilo é uma arte. Dona Tereza, queira me perdoar. Pois a senhora não precisa chorar. O falecido era meu amigo. E eu lhe digo, tô aqui pra lhe ajudar. Pois a senhora tá uma coroa muito boa. E ainda pode se casar. Tá certo, Mané, eu sei. Mas fica feio responder agora. Talvez, Mané, talvez lá pro fim do mês a gente namora. Esse cabo é um cabo de respeito, viu? Além de forró, ele canta coco. Seu Adabaston, esse é o homem. Azulão, pra mim, é um excelente cantador de coco. Como foi Jacinto Silva, como foi Jax do Pandeiro. Ele tem uma voz inconfundível, a voz de Azulão. O estilo que ele... Azulão no palco é Azulão no palco. E ninguém imita ele, ninguém chega nem perto. Ele tem um estilo próprio. É o grande Azulão, o pequeno grande Azulão. Negra Buliçosa, ele gravou, foi mais ou menos em 1975. Ele gravou. Maria, Maria Rosa, morena cheirosa. Chega negra Buliçosa, não deixa o coco apagar. Coco que eu canto é coco bem remexido. Se o caba não for sabido, deixa o coco virar. Segura o coco, nega, no teu rebolado, que meu coco está seguro no teu pizunhado. Segura o coco, nega, no teu rebolado, que meu coco está seguro no teu pizunhado. Você cantar uma música com as notas alongadas, que você pode respirar, você pode ter um acorde para te dar um apoio antes. Com o psicopado não, você não tem quase lugar para respirar. E o intervalo musical é muito estreito, muita letra, muita coisa para se falar. Se você não souber encaixar, falta música para muita letra, entendeu? Então o cara realmente tem que ser um artista para cantar aquilo tudo. E a dicção tem que ser perfeita, porque é muita palavra. Então, por tudo, por tudo é complicado. O cara quando consegue cantar um psicopado com dignidade, que é o caso do Azulão, é digo de um Oscar. Pula, mané, pula de gozo, pula, mané, mané gostoso. Pula, mané, pula de gozo, pula, mané, mané gostoso. Daqui a pouco tu vai me dizer que esse cara vai cantar até rock. E canta! Canta! Eu estou louco com o roteiro, e se negue é a rock, eu quero. Hoje, eu estou invocado, eu estou invocado, 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 invocado. E o Azulão saiu de casa e desapareceu. De manhã, no meu programa policial, chega a dona Azuloa. Ivan, Azulão desapareceu, posta um aviso. Vem, dona Maria, senta aqui. Ela pegou o microfone, foi uma com a mãe que a saca vi minha vida. Azulão? Quem está parando aqui é sua mulher, Maria. Volem para casa. Quem está invocado sou eu. Hoje, eu estou invocado, eu estou invocado, invocado, invocado demais. Patinho, patinho, eu já estou vendo as luzes se acendendo. E as cortinas se abrindo. E com vocês, Azulão! Eu sou Azulão, nascido em Brejo de Itacoara, vejo que é vizinho a Caruaru, Brejo de Itacoara, onde tem o Cruzeiro da Fé, e é onde lá eu vivi minha infância. Depois de lá eu vim morar em Caruaru, a primeira morada minha foi no Alto da Banana. De lá foi onde surgiu esse cantor, que pegou esse nome de Azulão. Obrigado.